Bem maior, maior castigo Solta Uma composição de Márcio Imarante 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 Um, dois, três, quatro Teu queijo, o seu sorriso em toda parte Medança de ano, é, não podem acabar de bom É mais ou mais que eu queira, não posso viver sem você A distância que nos separa não é mais a mesma É, 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 é que eu viajei E te encontrei até um instante no carro Fazer momento sem você Foi o meu maior castigo O amor não é só pensar Em sacanagem O amor não é só pensar Em putaria Eu quero estar com você Antes do ano de ser Eu quero estar com você Antes do ano de ser Eu quero estar com você Depois de amanhecer Depois de amanhecer Eu quero estar com você Eu quero estar com você Eu quero estar com você